Olá, seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, eu trouxe uma planta muito interessante e escultural para você cultivar nos jardins e em vasos. A pata de elefante, também chamada de nolina, com o nome científico é a Belcárnia recuva. Ela é chamada de pata de elefante por causa dessa base dilatada. É bem dilatada e essa dilatação é por causa de acúmulo de água. O local de origem dessa planta é um local mais seco e ela passa por longos períodos de estiagem. Ela é nativa do México. E essa necessidade de acumular água faz com que ela se acumule, ela desenvolveu a base do caule cheio de água. Quando a gente tira essa planta ou vai fazer o transplante dela, a gente percebe, às vezes, que a parte de baixo também é arredondada, onde são as raízes. Quanto mais seca ela passa, mais ela tenta dilatar essa base. Tem gente que até classifica como planta suculenta. Ela é muito bonita não só pela base, que é dilatada, arredondada, mas porque, de repente, ela afina o caule e chega num tufo de folhas muito bonito, com folhas longas, finas, recuuvadas, por esse nome científico, recuuvada. Ela é bonita pelo conjunto dela. Ela pode ser cultivada no jardim, como planta de jardim, às vezes, em alguma composição mais árida, com pedriscos. Eu não gosto de usar com forrações muito altas, ou com grama, ou com alguma forração, tipo uma casca de árvore, um biobrique, um pedrisco, um seixo, para mostrar a pata. Se eu colocar uma forração mais alta, ela vai esconder o que a planta tem de mais exótico, mais bonito, mais diferencial, que ela pode produzir e se destacar no jardim. Ela pode ser usada em conjunto. Eu tenho aqui três patas. Como ela pode ser usada também isolada. Como ela pode ser usada também no ambiente interno, desde que a muda ainda esteja jovem, e este ambiente seja muito claro. A gente fala meia sombra, mas se de preferência que tenha sol direto. Ela não tolera ficar no ambiente sem sol. Ela começa a ficar estiolada, o meio dela começa a se alongar, a base da folha fica esbranquiçada, ela começa, às vezes, até a ondular as folhas dela, num crescimento desorganizado em busca de luz. Então, não use essa planta em locais obscuros. Use em locais claros. E, diferente de outras plantas que a gente usa a proporção do vaso, pega dois terços da altura total para ser a planta, um terço do vaso, ela fica linda em bacia. Fica muito bonita porque ela transforma aquela bacia com a planta em uma escultura viva. Normalmente, depois da base, ela sai uma haste única, um caule único, como essa daqui. Porém, pode acontecer, qualquer machucado, às vezes, até estimulado pelas pessoas, tanto na base, quanto ocorre alguma coisa, algum acidente, ela se bifurca. Como é que é caule, o caule está cheio de gema, ela acontece, às vezes, de se bifurcar. Eu tenho essa daqui minha, que ela floresceu, não é cultivada pela flor, mas essa minha, um tempo atrás, floresceu. E essa flor, não se desenvolveu fruto, foi secando e eu cortei. Era uma inflorescência comprida, muito longa, na cor crele, ela foi ficando amarronzada e eu cortei. Por eu ter cortado, eu estimulei esses três caules aqui, olha, se ramificarem. Ela tem um crescimento muito lento e ela vai se ramificando aos poucos. Quando ela for crescendo, for crescendo mais, ela vai se organizar em três longas tolceiras de folha. Essas folhas, quando estão secas, elas se destacam facilmente. Deve ser feita essa poda, tanto pela limpeza da planta, quanto também para deixá-la mais bonita. A gente destaca a folha. Esse nome recurvata, significa que ela é curvada por trás, então é esse movimento que ela está fazendo aqui. É o natural dela, é o que deu origem ao nome botânico dela. As mudas, normalmente, são indicadas feitas por semente, apesar do longo e lento crescimento dela. As sementes dão quando a gente tem um casal de plantas, porque essa daqui, diferente de outras espécies, de outras plantas, ela precisa de ter as plantas masculinas e femininas. Ela precisa de ter duas plantas para fazer essa reprodução. A minha, possivelmente, era uma planta masculina, por isso que ela não vingou ou não tinha outra espécie para fazer o cruzamento, a polinização. Tem gente que, quando corta uma hacha, ou quando quebra, acidenta, eles pegam a estaca e fazem a muda nova. Mas, às vezes, ela não forma aquela batata bonita, aquela base bonita, que é a classificação do uso dessa planta. A por semente, ela já nasce batatinha. Olha essa daqui que interessante. Isso pode acontecer. Ela foi produzida por semente. Aqui, olha. Está nascendo uma nova ramificação. E isso acontece? Normalmente, essas ramificações podem vingar. Tem um outro pequenininho broto aqui. Como, às vezes, esse broto também, ele pode, às vezes, não vingar. Quando passar o crescimento da planta, esse broto sumir. Aí vai depender da pessoa. Você quer que se ramifique da base? Você quer que tenha um caule só? Às vezes, a gente até tira. Tem gente que prefere que se ramifique da base só. A reprodução, eu não posso descascar. Se eu descascar aqui e transformar nova muda, eu posso machucar essa pata aqui. Quando pequenininha, tem um crescimento muito lento. Como já falei, pode ser usada dentro de casa. Às vezes, eu preciso de um vaso um pouquinho maior, porque é desproporcional. A batatinha dela, o caule, dá folhagem. Então, a gente eleva a planta para que as folhas não fiquem batendo no chão. À medida que ela tem esse tronco, esse caulezinho mais elevado, a gente pode vir nessa composição no chão, em bacias e tudo mais. Essa aqui ainda é uma bebê. Como são plantas que se desenvolveram em ambientes muito áridos e tem essa reserva de água, o problema dela é muito rústica no cultivo. E o problema dela é quando a gente exagera na rega. Principalmente quando a gente cultiva em um ambiente interno, aonde ela não se desidrata tanto, aonde ela não tem muita ventilação, não tem muita insolação. Você pode espaçar bem essa rega. Faça um solo bem formado, use drenagem direitinho, coloque areia nessa terra, coloque adubo, esterco, composto orgânico, mas evite de regar constantemente, frequentemente. Pode, às vezes, até ficar 15 dias sem rega. Depende do tamanho do vaso, depende de onde ela vai estar sendo colocada. Mas o excesso de água faz com que essa planta apodreça. E quando a gente percebe, ela já está toda morta e não tem nada o que fazer. Então, a rega é moderada, o solo drenado, para não encharcar, fértil, para ela crescer, ficar bonita. E, quando se necessário, uma vez por ano, duas vezes por ano, pode adubar. 10-10-10 é um adubo bom, o NPK 10-10-10, porque ele vai tratar da planta de uma maneira geral. Tanto a pata, quanto a base dela, a resistência a essa seca, esse desenvolvimento, às vezes, dessa batata na base, esse adubo vai, de certa forma, colaborar com a planta. Ela é uma planta de crescimento lento. Então, uma muda pequenininha é uma muda mais barata. A muda mais alta, como ela teve mais tempo, nesse viveiro, nessa produção, ela vai ser uma muda mais cara. É uma planta nobre, é uma planta escultural, é uma planta que nobrece a composição, em varandas, terraços, coberturas, fica muito chique, muito bonita. Tem que saber compor ela, trabalhe o vaso bonito também, ou o jardim em torno bonito, para que ela se realce. E use essas plantas. Traga essas plantas para o jardim. Ela é de fácil cultivo. Ela não exige tanto cuidado. E sozinha, ela já faz um belo efeito. E aí, você tem essa planta em casa? Você quer ter? Você quer me perguntar alguma coisa? Comente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não inscreveu. E sucesso com sua faca de elefante! E aí, você tem que agradecer. E aí, você tem que agradecer. E aí, você tem que agradecer. Obrigado.